Nesse dia, ele viu o avô gritar com a avó pela primeira vez. Teve a vez que ele viu o tio arremessar o copo contra a parede e, à noite, ele viu o pai agredindo fisicamente sua mãe. Nesse dia, ele empurrou sua namorada pela primeira vez. Quando a criança cresce com a violência, a violência cresce com ela. Eduque para a não violência. Tchau, tchau.